Olá, tudo bem? Esse é o décimo quarto livro, segundo Crônicas 11, e contém 23 versículos. Quando Roboão chegou em Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate, das tribos de Judá e de Benjamim, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas, Belém, Etã, Tecoa, Betzur, Socó, Adulão, Gat, Mareça, Zife, Adoraim, Lax, Azeca, Zorá, Ajalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes, com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até abandonar as suas pastagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante três anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Roboão casou-se com Malate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Malate era Abiaiu, filha de Eliabe e neta de Gessé. Ela deu-lhe três filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo ele teve dezoito esposas e sessenta concubinas, vinte e oito filhos e sessenta filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, o chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. Fim do capítulo. Som da Bíblia apresentou 2 Cronicas 11.